Música É inegável que o nosso país está enfrentando uma crise muito séria. Eu não falo de economia, eu me refiro a crise espiritual, pela ausência da exposição da Bíblia Sagrada nos nossos púlpitos. Muitos pregadores já se venderam, muitos pregadores procuram atender os grandes líderes. Olhemos para os temas escolhidos, definidos ao longo do ano, temas para as campanhas. Os assuntos são diversos, conquistas, sonhos, prosperidade. Não se fala mais em santidade, não se fala mais em abandono de pecado, não se fala mais da volta de Cristo. É a crise que os nossos púlpitos enfrentam nos nossos dias. Deus está contando com aqueles que têm compromisso com a sã doutrina. Está faltando profundidade bíblica nos nossos púlpitos. Haja vista que o culto de oração, o culto da educação através da palavra foi trocado por programas fúteis, cinema, passeios, recreações. Tudo isso tem o seu valor, mas a prioridade nas nossas igrejas é a educação espiritual, é a educação que vem através da palavra. O culto de oração é insubstituível, é inegociável. Os nossos jovens caminham de mal a pior. Cadê os pregadores que denunciam o pecado? Cadê os pregadores que não negociam os valores da palavra de Deus? Estes homens devem se manifestar. Nós estamos na reta final da igreja sobre esta terra. Que o arrependimento volte a ser abordado nos nossos púlpitos. A pregação expositiva chega de pregar aquilo que agrada, aquilo que massageia o ego das pessoas. Você que tem compromisso com as escrituras, não se venda em hipótese nenhuma. Lembre-se, o seu compromisso sobre todas as coisas é com o dono da palavra. Você é apenas um instrumento para comunicar a verdade divina aos corações sedentos. É esta ferramenta que você deve usar para que os corações sejam impactados, para que as pessoas sejam convidadas ao arrependimento, a renúncia, a deixarem esse mundo pecaminoso e voltarem à casa paterna. Que Deus levante homens comprometidos. Que o Senhor nos desperte e que nada venha roubar o tempo da exposição bíblica nos nossos cultos. A escola bíblica, o culto de oração é inegociável. A igreja terá saúde espiritual. A igreja voltará a crescer. A igreja vai voltar a ser um baluarte, uma coluna nesta terra, quando ela se render à palavra do Mestre. Deus conta conosco. Deus quer usar a tua vida, o teu testemunho, a sua boca, para que os pecadores se acheguem aos pés de Cristo. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Que o Senhor continue nos despertando, porque a sua volta é iminente. Se esse conteúdo for importante para você, compartilhe com seus amigos através das redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Um forte abraço. Até breve.